Com sustentação oral e de relatoria do eminente ministro Luiz Fux, trago a julgamento o recurso extraordinário com agravo 648-629 procedente do Rio de Janeiro. O recorrente é o Instituto Nacional de Seguro Social INSS, o recorrido Carmen Pereira da Silva. Pelo recorrente Instituto Nacional de Seguro Social INSS, falará o doutor Marcelo de Siqueira Freitas. Enquanto presente, V. Exª pode se aproximar da tribuna. Ministro Fux, V. Exª está com a palavra para o relatório. Sr. Presidente, aqui trata-se de um área que foi convertida em recurso extraordinário pela suficiência de todas as peças, como evidente, subiu com o próprio recurso extraordinário, ao qual se emprestou a repercussão geral. A tese, em essência, ela versa sobre o seguinte tema e o indicando. A turma recursal do Tribunal Referido concluiu pela intempestividade do recurso e nominado interposto pelo INSS por entender que a interposição de recurso contra a sentença proferida pelos Juizados Especiais Federais deve observar os critérios objetivos fixados no artigo 42, capo da Lei nº 9.099, de 1995, bem como a regra geral sobre a contagem dos prazos estabelecidos no artigo 506 do CPC. Entendeu-se aplicável o disposto do enunciado das turmas recursais. A obrigatoriedade de intimação pessoal dos ocupantes de cargo de procurador federal prevista no artigo 17 da Lei nº 10.910 não é aplicável ao reto dos Juizados Especiais Federais. Então, basicamente, nos Juizados Especiais Federais, nos federais, nos estaduais havia originalmente uma regra proibitiva, mas nos federais o Poder Público é o grande cliente desses Juizados. E o INSS também. Então, nas turmas recursais, há uma pretensão de que haja intimação pessoal dos procuradores para oferecerem recursos. Em sede de base de declaração, esclarecemos que a intenção da norma do artigo 8º da lei é possibilitar a intimação da sentença por meio mais fácil, o que não ocorreria com a recorrente da autarquia federal devidamente instalada, com o corpo de procuradores funcionando na sua defesa, preparados para a obtenção da intimação pelo meio ordinário previsto no artigo 236. O recurso extraordinário interposto pelo INSS, ele indica a violação do artigo 5º, incisos 54 e 55 da Constituição Federal, assentando que o acordo impugnado, ou não permitir a intimação pessoal dos procuradores. Essa pleia de recursos, ou mais de centenas de milhares, acarreta o cerceamento do direito de defesa e atenta contra o devido processo legal, ao afastar a aplicação do disposto no artigo 17 da lei 10.910, que determina a intimação pessoal dos ocupantes do cargo de procurador federal. Eu apenas destaco para conhecimento do colegiado que essa lei, exatamente, ela estabelece uma prerrogativa genérica para a Procuradoria da Fazenda Pública Federal receber intimações em razão do munos exercido, num sentido genérico. Dê sorte que o debate vai se estabelecer exatamente sobre essa ponderação entre o acesso à justiça, essa possibilidade de se cumprir a agilização e a duração razoável dos processos dos juizados e, ao mesmo tempo, essa violação das cláusulas pertas do devido processo legal e da ampla defesa. Como já ressaltei, esse tema passou pela repercussão geral, subiu num ar devidamente instruído, evidentemente, com o próprio processo e a matéria está submetida a esse regime. Pois não. Agradeço a vossa excelência e concedo a palavra ao doutor Marcelo de Siqueira Freitas, que falará por até 15 minutos. Excelentíssimo senhor ministro presidente, excelentíssimas senhoras ministras, senhores ministros, nobre procurador-geral da República. Como bem relatado pelo ministro Luiz Fux, trata-se de processo do Juizado Especial Federal, no qual houve uma sentença de procedência contra o INSS, sentença essa que também dava, em tutela antecipada, a aplicação imediata a seus comandos. Dessa sentença, os representantes judiciais do INSS nunca foram intimados pessoalmente. A despeito disso, eles interpuseram um recurso nominado contra esta sentença e esse recurso teve seu seguimento negado pela primeira turma recursal do Juizado Especial Federal do Rio de Janeiro, por aplicação da súmula 39 daquela turma, ao entendimento de que não cabe aos procuradores federais no Juizado Especial Federal a intimação pessoal prevista no artigo 17 da Lei 10.910 e também prevista, não só para a Fazenda Pública, mas para as pessoas que litigam contra ela no Juizado, no artigo 8º da Lei 10.259, que é a Lei do Juizado Especial Federal. Contra essa decisão, o INSS apresentou o embargo de declaração com efeitos de pré-questionamento que foram rejeitados e, na sequência, o recurso extraordinário, alegando primeiro, preliminarmente, uma eventual nulidade por conta desta rejeição dos embargos de declaração, nulidade constitucional, ou, na análise da questão de fundo, a violação do artigo 5º, incisos 55 e 54 da Constituição, pois entendemos violadas as prerrogativas constitucionais da Fazenda Pública em juízo, no caso do INSS, em razão do seu direito à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal. O RE não foi admitido, subiu por agravo e o ministro Luiz Fux entendeu por bem convertê-lo em RE e o plenário virtual conferiu os efeitos de repercussão geral a este recurso extraordinário. Como também bem resumido pelo ministro Luiz Fux, no caso aqui, a questão é se saber se cabe aos representantes judiciais das autarquias e fundações federais no Juizado Especial Federal a intimação pessoal prevista na Lei 10.910, no seu artigo 17, em respeito aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Me permitam, Excelências, fazer um comentário decorrente da sistemática recursal do Juizado Especial Federal. Por conta de a Lei do Judado Especial Federal somente permitir recursos à Turma Nacional de Uniformização e ao Superior Tribunal de Justiça em questões de direito material, somente esta Igreja Suprema Corte tem a competência única e exclusiva para apreciar decisões provenientes de turmas recursais do Juizado no que diz respeito à eventual violação de questões de direito processual, obviamente, que tenham contornos constitucionais, como é o caso da presente questão. Portanto, se a violação perpetrada pela Turma Recursal do Rio de Janeiro não for reparada por esta Corte, não poderá ser por mais nenhuma outra instância de deliberação da sistemática de recursos do Juizado Especial Federal. E esta Corte tem precedentes claros que demandam a competência do Pleno para apreciar esse tipo de questão processual, entendendo que há a ela, subjacente, uma violação direta da Constituição. Me permitam citar um precedente da Relatoria do Eminente Ministro, já aposentado Sepúlveda Pertence, o RE 427339, onde sua Excelência, assim, fez constar na emenda. Contraditório e ampla defesa, artigo 5º, inciso 55 da Constituição, conteúdo mínimo. A garantia constitucional da ampla defesa tem, por força direta da Constituição, um conteúdo mínimo essencial que independe da interpretação da lei ordinária que a discipline. Há outros precedentes, permitam citar o agravo de Instrumento 529733 da Relatoria do Eminente Ministro Gilmar Mendes, mas ainda do Ministro Gilmar Mendes, vou me permitir ler um trecho doutrinário de sua Excelência, da obra Curso de Direito Constitucional, onde sua Excelência vem definir quais são as normas ou os direitos contemplados como subprincípios, no princípio mais amplo, da proteção à ampla defesa. Segundo o Ministro Gilmar, o princípio da proteção à ampla defesa contém o direito à informação das partes, o direito de manifestação das partes e o direito das partes de terem seus argumentos apreciados pelo órgão julgador. E no direito de informação, assim conceitou sua Excelência, o direito de informação obriga o órgão julgador a informar à parte contrária os atos praticados no processo e sobre os elementos nele constantes. E é exatamente esse subprincípio que restou violado diretamente pela decisão da Turma Recursal do Rio de Janeiro, porque ela negou a possibilidade de que os representantes judiciais de todas as autarquias e fundações, no caso concreto o INSS, tenham preservado a sua prerrogativa de intimação pessoal. E vejam bem, Excelências, não só para eventualmente interporem recursos, porque esta sentença especificamente, que foi objeto do recurso não conhecido, concedia em seu bojo uma tutela antecipada. E, portanto, a intimação pessoal do representante judicial do INSS serviria também para que ele providenciasse, junto à autarquia, o próprio cumprimento do comando cautelar presente na sentença. E, ao negar essa intimação pessoal e fazer apenas a intimação pelo Diário de Justiça, na verdade, o juiz acabou enfraquecendo o próprio comando cautelar da sua sentença, porque impediu que a Procuradoria formalizasse junto ao INSS o necessário despacho de cumprimento daquela tutela que havia sido concedida na sentença. Essa Corte já teve oportunidade diversas vezes de se manifestar sobre o tema das prerrogativas da Fazenda Pública em juízo, sempre entendendo que as mesmas não constituem um privilégio e sim respondem a uma necessidade fática e factual da situação que é posta à Fazenda Pública quando esta se coloca judicialmente. Quando uma pessoa física ou jurídica, privada, procura um advogado para defender seus interesses em juízo, é ela quem proveu o seu advogado de todos os elementos para a defesa dos seus interesses. Já a Fazenda Pública, quando vai litigar ou é chamada a litigar em um processo, tem, através da sua Procuradoria, a partir dela, a iniciativa de a Procuradoria ir buscar junto à administração os elementos de fato e de direito para defenderem os interesses da administração em juízo. E, para dar a V. Exª uma ideia do volume de processos que os Procuradores Federais respondem somente na defesa do INSS, que é uma entre as 155 autarquias e fundações federais que representamos em juízo. Somente o INSS, no ano de 2012, no Juizado Especial Federal, foi réu em novas 1.220.000 ações. Isso sem contar as ações ajuizadas nos anos anteriores que não haviam sido julgadas e continuaram tramitando ao longo do ano de 2012. Respondem por essa atividade na Procuradoria-Geral Federal um corpo, dentre os 4.300 procuradores federais, de 1.560 procuradores federais. Ou seja, cada um deles respondeu somente nas novas ações ajuizadas no ano passado, no Juizado Especial Federal, por 780 processos. Poder-se-ia também entender que essa atividade não é desempenhada somente pelos Procuradores, porque anela alguma atividade meramente administrativa, de leitura e conferência das publicações nos diários de Justiça. Pois bem, Excelências, para atender aos 2.250 procuradores que atuam na representação judicial das 155 autarquias e fundações, a PGF dispõe somente de 1.630 servidores administrativos, a maior parte deles requisitados, valorosos servidores, mas em quantitativo insuficiente, porque são menos de um servidor por procurador que atua na representação judicial da administração indireta federal. E esses procuradores, nesse 1.200.000 novos processos ajuizados em 2012, fizeram 100.000 acordos, algo que há muitos anos não ocorria, e responderam somente no pagamento de condenações judiciais por um montante, só o INSS, de R$ 7,4 bilhões no exercício financeiro fiscal de 2012. E aí, se vossa excelência me permitem, um dado curioso. A mesma turma recursal do Rio de Janeiro, que através desse enunciado nega a intimação pessoal dos procuradores federais, admite a intimação pessoal dos advogados da União e procuradores da Fazenda Nacional, quando estes representam a administração direta federal. E, obviamente, o faz por entender essas mesmas peculiaridades da Fazenda Pública em juízo que expus agora e que também atingem as procuradorias da União e as procuradorias da Fazenda Nacional, que também possuem um quadro insuficiente para dar conta da demanda que tem que responder. Mas, curiosamente, o INSS sozinho responde por 79% dos processos no Juizado Especial Federal. O INSS sozinho, nesse R$ 7,4 bilhão, respondeu por 80% de todos os pagamentos feitos judicialmente por toda a administração federal no exercício financeiro de 2012. Então, vejam que curioso. Se entendeu de preservar a garantia corretamente da intimação pessoal dos advogados da União e procuradores da Fazenda, que tem, sim, uma elevada carga de trabalho, mas se negou esta mesma prerrogativa aos procuradores federais na defesa do INSS, que têm uma carga de trabalho dramaticamente superior àquela vivenciada pelos colegas advogados da União e procuradores da Fazenda Nacional. E, para tranquilizar, vossas excelências, vale um registro que tanto a Lei do Juizado Especial Federal quanto a Lei do Processo Eletrônico prevêem que, respeitadas algumas condições, as intimações feitas no ambiente do processo eletrônico valem como se a intimação pessoal fosse. Ou seja, o que se está discutindo aqui é uma situação ainda transitória, embora ainda seja preocupante, mas que, no futuro, com a virtualização da maior parte dos processos judiciais, estará suplantada. Não obstante, a questão ainda é de extrema relevância, porque ainda há um sem número de processos desses do Juizado, que ainda tramitam fisicamente e não por meios virtuais. E, obviamente, uma decisão dessa Corte que negue aos procuradores federais esta possibilidade, colocará por terra a real capacidade de defesa em juízo do INSS, o que fere, portanto, as garantias constitucionais da Fazenda Pública, que, neste caso, representa o interesse coletivo e não somente o interesse específico da autarquia previdenciária, na sua preservação do direito à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal. E, por certo, como a quantidade de profissionais, seja do direito, seja administrativos, seria insuficiente para passar a responder por uma análise das publicações no Diário de Justiça dos processos do Juizado Especial Federal do INSS, desses mais de um milhão de processos novos a cada ano, ter-se-ia que ainda gastar um bom tempo na contratação de um serviço terceirizado de âmbito nacional, que pudesse prover à Procuradoria deste tipo de informação, algo, obviamente, que seria extremamente dispendioso, demorado e que, até que se contemplasse, agravaria a violação a esses direitos constitucionais da Administração Pública Federal indireta em juízo. É por isso, Excelências, que o INSS vem a essa tribuna pedir o provimento do seu recurso extraordinário. Obrigado. Agradeço ao doutor Marcelo Freitas. Devolvo a palavra ao eminente relator Luiz Fux. Sr. Presidente, é grande plenário, ilustre representante do Ministério Público, ilustre advogado do INSS, que promoveu uma belíssima sustentação desta tribuna, que já não é a primeira vez que tive a oportunidade de assisti-lo. Sr. Presidente, eu gostaria de destacar alguns aspectos que foram aqui mencionados da tribuna, ainda que ampassando, só para que nós não tivéssemos pequenos obstáculos desnecessários. Bom, num primeiro momento, eu só esclarecer que todas as matérias aqui constitucionais que foram suscitadas foram devidamente precoestionadas. Então, muito embora, eventualmente, a Corte não tenha respondido, na verdade, não se vai anular para poder voltar, porque a Suprema Corte tem o entendimento da utilidade dos embargos de declaração, da sua finalidade, da sua importância, e basta que a parte tenha suscitado e discutido a questão, e ainda que tenha sido omisso o tribunal no julgamento dos embargos de declaração, considera-se precoestionada a matéria para a finalidade da cognição da Corte. Por outro lado, Sr. Presidente, talvez um argumento aqui utilizado no final da citação, mas que é importante destacar, é que o eminente advogado, naturalmente, na sua atuação em prol da entidade, procura demonstrar que haveria uma desigualdade em relação a outros procuradores representantes do poder público. Há uma pequena diferença, a própria lei dos juizados federais prevê essa intimação dos advogados federais. A própria lei, a lei invocada, que, digamos assim, que está imbricada nas cláusulas consecutárias do devido processo legal, é uma lei, a lei 10.910, que trata exatamente de procuradorias federais e entidades assemelhadas. É o que dispõe o artigo 17. Nos processos em que atua em razão das atribuições de seus cargos, os ocupantes dos cargos das carreiras de procurador federal e de procurador do Banco Central do Brasil serão intimados e notificados pessoalmente. Então, esse dispositivo, que aqui é o dispositivo infraconstitucional que dá em sejo à alegação de violação direta da Constituição, como já foi reconhecido pelo próprio plenário do Supremo Tribunal Federal no recurso 427339 mencionado na tribuna, esse dispositivo sempre foi aplicável no Superior Tribunal de Justiça e sempre foi prestigiado num clima de lex generalis, ou seja, a lei geral prevê a intimação de todos os processos dos procuradores federais e dos advogados do Banco Central do Brasil. Assim, decidimos lá na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça e essa tem sido a regra. Agora, evidentemente, o eminente advogado não citou nenhum caso de intimação de procurador federal um juizado especial, porque não há nenhum caso aqui no Supremo Tribunal Federal sobre essa questão. Por isso, não houve a citação de nenhuma jurisprudência. Dê sorte que é um momento realmente, dada a repercussão geral, de nós resolvermos a conciliação entre a criação de um microsistema cujo escopo é o acesso à justiça dos menos favorecidos e a celeridade dos juizados especiais, a simplicidade, conforme a própria lei prevê, no de seus capos e a própria principiologia da Constituição Federal o faz, diferentemente daquela cláusula geral da duração razoável dos processos, a Constituição Federal, ao estabelecer a competência da União para criar os juizados especiais, ela se refere a causas de menor complexidade e infrações de menor potencial ofensivas mediante os procedimentos orais, sumaríssimo. Ou seja, o que a lei privilegia nesses procedimentos dos juizados é exatamente a agilização. Aliás, há muito tempo atrás, quando começaram a surgir as dificuldades dos juizados especiais, porque põe-se aqui presente aquela máxima anglo-saxônica de que é better the road, more the traffic, quando melhor a estrada, maior é o tráfego. Os juizados deram certo, um juizado barato, simples, ficou abarrotado de processo. Então, imagine, Vossa Excelência, que eu vou até me utilizar de um argumento fático, fenomênico do próprio procurador. O INSS respondeu, tem no seu acervo 1 milhão e 220 mil ações. 1 milhão e 220 mil ações. Agora, eu questionaria, como é que um juizado especial pode atuar com celeridade, tendo que realizar 1 milhão e 200 mil intimações pessoais, intimações pessoais, para que aquele reto possa se desenvolver com aquela celeridade que promete a Constituição Federal. Então, realmente, nós temos aí uma colisão de valores entre o acesso à justiça tempestiva dos juizados, que esses juizados foram imaginados não para o poder público, foram imaginados para o necessitado promover essas ações que normalmente são previdenciárias, de pequeno valor, de pouca complexidade, contra o poder público. Não se trata de criar uma prerrogativa justamente numa lei que visa afavorecer a parte adversa ao poder público. Isso seria uma interpretação desconforme à ideologia constitucional, sobre o palho de uma eventual violação do devido processo legal. Eu cito, por exemplo, procurei saber como estava esse microsistema no Rio de Janeiro. Então, eu verifiquei, por exemplo, que são realizadas 1.500 intimações mensais. 1.500 intimações. Nem o poder público não pede prazo, o poder público responde, o poder público fez inúmeros acordos. Não há nenhum problema. O problema verá se, efetivamente, houver uma burocratização dos juizados que foram criados exatamente, como dizia o professor Cazuo Atará, para não ter nem papel. A ideia dos juizados especiais foi exatamente um juizado justamente, como dizia a Constituição, oral, que as pessoas chegassem, expusessem as suas pretensões e estivessem solvidas no maior espaço de tempo. Então, exatamente por força dessa ideologia dos juizados especiais, eu trago algumas rápidas ponderações. E digo, senhor presidente, que a questão debatida no presente recurso se resume em definir-se a prerrogativa processual da Fazenda Pública Federal de receber intimações pessoais. Nos termos do artigo 17 da Lei 10.910, que é a lei inerente aos procuradores federais, tem aplicação no âmbito do procedimento dos juizados especiais federais. Então, eu gostaria de repisar que a lei a que se referiu o eminente procurador de advogados públicos recebe intimação, é a lei dos juizados especiais que fez essa previsão no seu contexto. Aqui, o que nós estamos discutindo é, se não havendo essa previsão, é preciso criar mais uma modalidade de intimação pessoal, burocratizando esse procedimento. Para o julgamento da causa, há que se ter em mente que a isonomia é um elemento íncito ao princípio posicional do contraditório, conforme lecionam Fernandes, Antônio Scarance, Cândido Rangel de Namar, Antônio Carlos Ararujo Sintra, professor Barbosa Moreira, dentre tantos expoentes da nossa ciência processual. A garantia do contraditório na atividade de instrução, segundo o professor Barbosa Moreira, ela tem uma mitigação exatamente nesses juizados que tem, digamos assim, um rito mais célebre, tão íntima relação entre os dois princípios que alguns juristas sustentam que o contraditório é a aplicação processual do princípio da isonomia. Consectariamente, a regra é que as partes gozem das mesmas oportunidades e faculdades processuais, atuando sempre com paridade de armas a fim de garantir o resultado final judicial para que ele espelhe a justiça do processo em que foi prolatado. As exceções legais, como essa, por exemplo, que não há essa previsão na lei, há uma lei genérica para os processos em geral e não para os processos dos dados especiais, as exceções legais que têm lugar quando houver fundamento razoável, baseado na necessidade de remediar um desequilíbrio entre as partes, devem ser interpretadas de modo restritivo, conforme a parêmia excepciona e suma extintíssima interpretações. Sob esse ângulo, eu, então, trouxe esses dados, são intimados nos juizados especiais até hoje, quer dizer, por meio a 1.500 intimações do Poder Público, sem qualquer burocratização e com eficiência. E, por exemplo, no Rio de Janeiro, essas intimações se operam por meio eletrônico. O eminente advogado público citou as intimações engendradas através do Diário Oficial. Além disso, o Sr. Presidente e a Igreja do Tribunal Pleno, também é relevante assentar que o rito dos juizados especiais é talhado para ampliar o acesso à justiça, mediante a redução de formalidades e aceleração da marcha processual. Essa é a inegável intenção do Constituinte ao determinar no artigo 98, inciso 1º, a criação dos juizados especiais no posto dos quais devem ser adotados os procedimentos oral ou subaríssimo, como citado pela própria Constituição Federal. Devem ser vistas com grano sales as interpretações que pugnem pela aplicação subsidiária de normas alheias a esse microsistema dos juizados especiais que importem delongas ou incremento de solenidade, que é exatamente o que pode ocorrer se eventualmente houver a adoção dessa tese de promover-se um milhão e não sei quantas mil intimações pessoais da Procuradoria Federal. Especificamente quanto ao caso subjúdice, a Lei 10.259, que rege o procedimento dos juizados especiais federais, expressamente estabelece em seu artigo 9º que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos. Então, aqui, evidentemente que os juizados especiais, pressupondo a presença constante do Poder Público, já advertem numa norma genérica, numa cláusula geral, que não haverá prazo diferenciado e a forciore intimações diferenciadas para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos. A rácio é que deve seguir o procedimento simples e mune de delongas que infirmam a celeridade, observando-se que o legislador federal não ouvidou que o Poder Público é o sujeito passivo da relação processual nos juizados federais. Evidentemente que o legislador sabia que era isso. E por que não inseriu essa regra? Porque essa regra vai dificultar que se cumpra o desígnio e o escopo da criação de um juizado especial. E que, eu repito, não foi criado para o Poder Público, foi criado para o jurisdicionado menos favorecido. Na verdade, o confronto que estabelece aqui é o amplo acesso à justiça da população menos favorecida e o suposto do process que nunca foi infirmado e que, na prática, não é infirmado, porque o Poder Público responde a tudo, faz conciliações. Quer dizer, vamos criar uma nova burocracia e uma solenidade que vai infirmar a raciocente dos dispositivos. Fixadas tais premissas, há de se concluir pela inaplicabilidade da prerrogativa da intimação pessoal dos ocupantes de cargo de procurador federal prevista no artigo 17. À vista da simplicidade das causas versadas, nesse rito especial, tem-se que particular e fazenda pública apresentam um semelhante, se não idêntica, dificuldade para o adequado exercício do direito de informação dos atos do processo, de modo que não se revela razoável a incidência de norma externa ao microsistema legislativo analisado, para não só restringir o princípio da isonomia, mas também comprometer sobremodo a informalidade e a celeridade do procedimento. Eu relembro, inclusive, Sr. Presidente, que a ministra Ellen Grace teve a oportunidade de fazer a tradução do projeto de Florença, que é composto de 14 volumes com 5 mil páginas cada um, e ela o fez desse projeto do professor Mauro Capelete e Briangada da Universidade de Stanford, com o título O Acesso à Justiça, editado pela editora Fabris. E ali fica bem clara a preocupação da doutrina que acabou conduzindo o legislador à elaboração de um novo modelo de processo e de procedimento, quando se afirma no bojo desse belíssimo trabalho traduzido pela ministra Ellen Grace, se explicita uma afirmação do professor Vicenzo Vigoriti no sentido de que os mais contemporâneos do processo estavam sintetizados no binômio custo e duração. Ora, o custo o Brasil resolveu bem, porque a assistência jurídica ao necessidade, ela é integral, inclusive, e extrajudicialmente. E o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, estendeu às pessoas jurídicas em estado de necessidade. Agora, o problema da duração, ele necessita exatamente desses instrumentos, da tutela antecipada, de procedimentos céleres, simples, orais, informais, como só ser o procedimento dos juizados especiais, que é os juizados especiais cíveis, criados pela Lei nº 9.099, que é os juizados federais. A praxis mesmo, e diga-se passagem, o sistema vem ao encontro desse designo do legislador, é que tem se obtido essa duração razoável dos processos com essas intimações que têm sido feitas até então. Nós vamos criar uma inovação que vai inviabilizar o segmento dos juizados especiais. contrário, então, restaria a experiência, por esse, e inviabilizar o novel sistema com a necessidade... é porque eu escrevi com a minha letra e eu sou o pior leitor da minha letra. O novel sistema com a necessidade de centenas de milhares de intimações pessoais. E aqui, senhor presidente, eu faço uma rápida confrontação que nós sempre efetivamos na ponderação dos valores constitucionais à luz da doutrina seminal de Ronald Vorken com a sua obra Freedom's Law e depois do professor Alexia, no sentido de que, no âmbito dos juizados especiais, se estabelece um cenário de colisão entre princípios, figurando, de um lado, o acesso à justiça e, de outro, a ampla defesa. Ensina Alexia que não há como superar a colisão sem a imposição de sacrifício a um ou aos dois titulares dos direitos questionados. E aqui eu cito uma palestra do professor na Fundação Casa Rui Barbosa. Trago ainda, senhor presidente, uma série de dados do CNJ para demonstrar que, efetivamente, esse sistema tem dado certo e a sua modificação poderia trazer embaraços ao microsistema dos juizados especiais, assentando que, atualmente, inclusive, a questão vem perdendo importância prática em razão da instalação dos serviços de intimação das partes no meio eletrônico, como preconiza o artigo 8º, parágrafo 2º da Lei nº 10.259, que regula o processo eletrônico. É que a intimação realizada por meio eletrônico em portal próprio considera-se pessoal para todos os efeitos legais. De sorte, senhor presidente, que a figura-se absolutamente razoável, à vista dos cânones constitucionais de simplificação e celeridade, de continuar essa praxe da intimação como vem ocorrendo, para que não criemos uma burocracia desnecessária e, ao mesmo tempo, infirmemos o escopo da Constituição Federal, que foi exatamente o de criar uma justiça simples, uma justiça rápida, uma justiça desformalizada, que seja acessível à população menos favorecida. Por esses fundamentos, senhor presidente, pelo mais que consta do voto, eu estou propondo conhecer o agravo que foi convertido e negar provimento ao recurso extraordinário com repercussão geral. Pois não. Então, V. Exª conhece o agravo, nega provimento e, na sequência... ...a repercussão geral, tal como foi pleiteado. Eu vou tomar os votos também, a matéria é delicada, de forma individualizada. Ministro, teoriza Vazki como voto. Pois não? Para questão de ordem ou de fato? De fato. Obrigado, Excelência. Só um dado fático. Na maior parte dos Juizados Especiais Federais do País, Excelência, a intimação hoje é pessoal. O que faz o triatumar recursal do Rio de Janeiro é que é a exceção. Portanto, a preocupação de V. Exª se daria caso não seja provido o recurso do INSS. Eu agradeço a V. Exª. A V. Exª já está fazendo consideração sobre o voto do eminente relator. É só uma questão de fato que a V. Exª traz e já está esclarecida. Está bem? Obrigado. Ministro, teoriza Vazki. Sr. Presidente, essa matéria foi objeto de decisão reconhecendo a repercussão geral e lá o ministro Luiz Fux, relator, sintetizou-a da seguinte maneira. A decisão recorrida aplicou o enunciado 39 das firmas recursais que diz a obrigatoriedade de intimação pessoal dos ocupantes de cargo de procurador federal previsto no artigo 17 da lei 10.910, 2004, não é aplicável ao rito dos Juizados Especiais Federais. Houve em bairros declaratórios em que se apontou o artigo 8º da lei 10.259, que é a lei dos Juizados Especiais Federais. E houve recurso extraordinário invocando ofensa ao artigo 5º, inciso 54 e 55 da Constituição. Diz o ministro relator nessa decisão de reconhecimento da repercussão geral. A vexata a questão dessa feita singe-se a obrigatoriedade ou não de realizar a intimação pessoal do procurador federal no âmbito dos Juizados Especiais Federais, confuante prever a mencionada da lei, em detrimento da regra geral prevista no Código de Processo Civil. Senhor presidente, se aponta como violado o artigo 5º, nos seus incisos 54 e 55. Dizem, ninguém será privado da liberdade dos seus bens sem o devido processo legal. Inciso 55. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. A dificuldade que eu tenho, senhor presidente, é que eu não vejo nenhuma questão constitucional envolvida nessa discussão a respeito da aplicação de um ou outro artigo da lei. É certo que a matéria foi objeto de reconhecimento da repercussão de um ou outro artigo, mas a minha dúvida é se o fato de ter havido esse reconhecimento no plenário virtual torna preclusas as demais questões de admissibilidade do recurso. Essa é a questão e eu, vamos dizer assim, preliminarmente, invocando os precedentes, muitos precedentes, do próprio Supremo Tribunal Federal sobre essa específica matéria, inclusive decisões monocráticas, todas dizendo que essa discussão é de natureza infraconstitucional, eu preliminarmente estaria inclinado em suscitar o não conhecimento do recurso, até porque só se poderia, por duas razões basicamente, primeiro porque essa matéria com base no artigo 55, artigo 5º, 54, 55, não foi prequestionada, nem foi objeto em vários declaratórios. Segundo lugar, porque eu não posso imaginar como um conteúdo constitucional mínimo dessas cláusulas, o direito dos representantes judiciários do Poder Público à intimação pessoal, eu não vejo esse direito à intimação pessoal como inerente àquele conteúdo mínimo que... Mas isso é mérito, não é? Não, eu estou dizendo que não tem questão constitucional por isso. Pois não. Se nós pudéssemos imaginar que o direito à intimação pessoal se comportasse naquele conteúdo mínimo do direito ao contraditório e à ampla defesa, nós poderíamos, quem sabe, imaginar aqui uma existência de uma questão constitucional. Mas, como isso não existe, eu penso que essa matéria não é de natureza constitucional, e, portanto, eu suscitaria em preliminar o não conhecimento. Pois não, ministro Luiz Fux, uma palavra. Senhor presidente, eu tenho a impressão de que é totalmente desnecessário nós destacarmos a importância do tema para o Poder Público, em primeiro lugar. Em segundo lugar, há duas premissas assentadas pelo ministro de teoria e que elas não estão em consonância com o que consta dos autos. A primeira delas é de que não houve o pré-questionamento da matéria constitucional. Não, efetivamente, houve o pré-questionamento da matéria constitucional. O próprio INSS pré-questionou a questão da violação do princípio da ampla defesa do devido processo legal, dizendo que está cumprida a Suma 282, e ainda citou um aresto de sua excelência, o ministro Marco Aurélio, no sentido de que, mesmo que não haja resposta aos embargos de aclaração, os embargos de aclaração têm a sua utilidade, não pode ser apenas um mero expediente, não pode se encarar como um mero expediente. A parte faz luz a uma resposta completa. Em terceiro lugar, senhor presidente, nós temos diversos arestos, no sentido de que, antes de cumprir a repercussão geral, o recurso tem que cumprir os outros requisitos. Nem se analisa a repercussão geral, ou seja, às vezes a repercussão geral está mal fundamentada. Mas se o recurso, por exemplo, for intempestivo, e se o recurso tiver algum outro vício extrínseco ou intrínseco de admissibilidade, nem se conhece. Mas aqui não, aqui é uma questão que passou pelo plenário virtual, que admitiu o recurso extraordinário com repercussão geral. E isto é uma coisa absolutamente diferente. Então, no meu modo de ver, além de ter sido pré-questionado, porque a norma jurídica aplicável, ela não integra a causa petende nem da ação nem do recurso. Se a parte aborda que viola ampla defesa e viola o devido processo ilegal a não intimação, isso é o suficiente para nós que conhecemos o direito por força da regra Iura, e a norma de cura, sabemos que isso é uma matéria constitucional. Em segundo lugar, além de ter sido pré-questionado isso, o plenário virtual entendeu de admitir essa questão pela sua relevância, conhecendo o recurso e submetê-lo ao plenário. A partir desse momento, entendo, dá para ver, né, senhor presidente, que temos que enfrentar o tema. Pois não. Eu também, pessoalmente, e me permito, na qualidade do presidente, interferir, usar a palavra, antes da ordem estabelecida, no seguinte sentido. Eu verifico aqui que o eminente primeiro-ministro Luiz Fux propôs ao plenário a seguinte questão e que foi aceita pelo plenário virtual. O Tribunal diz, de sua excelência, a meu juízo o recurso merece ter reconhecido a repercussão geral, pois o tema constitucional versado nesses autos é questão relevante do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, ultrapassando os interesses subjetivos da causa. E aí a decisão foi a seguinte, o Tribunal reconheceu a existência da repercussão geral da questão constitucional suscitada, vencidos os ministros Marco Aurélio, César Peluso, Ricardo Lewandowski, Rosa Weber e Celso de Mello, e não se manifestaram os ministros Ayres Brito e Joaquim Barbosa. Portanto, eu penso que já há uma decisão do plenário, embora virtual, reconhecendo que se trata de uma questão constitucional. Então, eu pessoalmente entendo que a matéria está preclusa e não caberia a rediscussão novamente quando, do exame do mérito da questão em plenário, se há ou não questão constitucional. Então, esse é o meu ponto de vista, mas, ministro Toffoli, como a excelência manifesta. Eu penso que o julgamento é um só. A repercussão geral é uma fase do julgamento do recurso extraordinário. O fato de, no julgamento da repercussão geral, ter havido, em razão dos quóruns diferenciados, vejam que foi uma minoria quem reconheceu que havia matéria constitucional. Para a apreciação da repercussão geral e vir ao plenário físico, essa sistemática que foi criada regimentalmente para acelerar a forma de análise dos processos com o novo instituto da repercussão geral, não impede que, na continuidade do julgamento, na continuidade do julgamento, venha a se rediscutir o tema. Isso já ocorreu no caso do RE nº 567-454. O plenário físico acabou por reconhecer, após uma questão de ordem apresentada pelo ministro César Peluso, da seguinte forma, o tribunal resolveu a questão de ordem, suscitada pelo senhor ministro César Peluso, no sentido de adotar o regime da inexistência da repercussão geral aos processos que envolvem a questão da tarifa básica de telefonia fixa, que tem caráter infraconstitucional. Vencido o senhor ministro Marco Aurélio, votou o presidente, o ministro Gilmar Mendes, ausente licenciado, o ministro Menezes Direito, plenário 18 de junho de 2009. Senhor presidente, nós criaremos uma inutilidade, o precedente... Eu gostaria só de ressaltar o seguinte, é claro que nós estamos diante de disciplina legal, mas poderia, como fez a União, alegar, e foi isso que reconheceu o relator, que o modelo processual adequado não lhe foi reconhecido, tendo em vista a incapacidade, por exemplo, de atuar. E aí o contraditório e a ampla defesa, a defesa do patrimônio público poderia restar comprometido. Nós mesmos já, em composições diversas, já reconhecemos essa discussão, por exemplo, sobre o prazo em dobro ou não para a defensoria pública. Então, eu acho que dizer que agora... Eu até comungo com esse pensamento e acho até que nós devemos fazer um esforço inaudito no sentido de limitarmos o reconhecimento de casos com repercussão geral, tendo em vista, inclusive, a avalanche de casos que temos para resolver em termos de gestão, mas a mim me parece que, dependendo de como a questão é colocada, vamos imaginar o mandado de segurança. Todos nós sabemos, a jurisprudência hoje é pacífica, houve muita discussão sobre a própria constitucionalidade daquele prazo decadencial do mandado de segurança. Vozes importantes sustentaram que aquilo era inconstitucional. Mas vamos dizer que, num acesso de irracionalidade, o legislador disse que agora não serão mais 120 dias, mais sete dias para... Nós não vamos ter uma questão constitucional posta? Óbvio. Então, o que a AGU está dizendo é que isto pode inviabilizar a sua própria funcionalidade. E é nesse sentido que, então, o ministro Fux está dando resposta. Eu entendo que é a matéria constitucional. O que eu... Não, não, eu digo porque foi a... É que o tema não fica precluso em razão de segurança. Não, não, claro, claro, mas eu digo que... Não, eu tenho impressão que esse precedente, o tema não ficar precluso, é muito perigua. Porque não se vai poder mais confiar no plenário virtual, nem quando reafirma as jurisprudências. Pois é, hein? E outra coisa, os ministros que não se manifestam são computados a favor da repercussão geral. É, porque o sistema constitucional... Não é, senão como é que não vão confiar na plenária? É, ministro Celso, V. Exª quer se manifestar, não é? Não, eu apenas ia fazer uma observação. O ministro Gilmar já se antecipou e a fez. Mas, de qualquer maneira, o tema da preclusão realmente é algo relevante. Há precedente da corte, entendendo que o plenário pode, superando o entendimento do plenário virtual, reconhecer o caráter meramente legal daquela controvérsia que, no primeiro momento do plenário virtual afirmou ser constitucional. Nesse caso, interessante, que cinco votos se manifestaram em sentido contrário, apenas quatro. Mas, como há uma disciplina legal e, portanto, no contexto da repercussão geral, o voto minoritário tem precedência e preferência sobre a maioria. bastam quatro votos para que, a partir daí, se reconheça presente a repercussão da matéria constitucional. Mas, de qualquer maneira, a mim me parece que o... Eu, inclusive, votei vencido, entendendo em existir matéria constitucional e, ao contrário, manifestei no sentido de que a controvérsia toda era de mera legalidade, no máximo de ofensa indireta ou reflexa. Mas, de qualquer maneira, a mim me parece que o eminente relator equacionou bem o problema e deu uma resposta que me parece importante, especialmente em termos de juizado especial, ao reconhecer inaplicável o rito, a ordem ritual dos juizados especiais, aquela regra geral que confere a prerrogativa da intimação pessoal aos procuradores públicos. E, tendo em vista, precisamente, os grandes princípios reitores que conformam e inspiram a formulação dessa ideia importante, que é a do juizado especial. Uma ideia que viabiliza, de maneira concreta, a possibilidade de acesso de milhões de pessoas, como tem ocorrido à jurisdição estatal. Isso daí é de grande importância. E comentava com o ministro Gilmar, aqui ao lado, que é interessante, quando se discutiu muito a respeito da constitucionalização do Instituto dos Juizados Especiais, e como, na verdade, quase que não há nada de novo sobre o sol, é curioso observar que a Constituição portuguesa, de 1822, a primeira Constituição escrita que Portugal teve, a Constituição que consubstanciou a filosofia do vintismo, portanto, as concepções liberais que levaram a sociedade portuguesa a limitar os poderes absolutos do monarca, A Constituição portuguesa, em 1822, tinha uma regra que, de certa maneira, representou uma notável antecipação daquilo que viria a ser instituído no artigo 98 da Constituição brasileira de 1988. O que dizia a Constituição portuguesa de 1822 no seu artigo 181? Ao mencionar as atribuições desse órgão judiciário especial, cabendo-lhe, aspas, julgar sem recurso, havia cláusula sem recurso, as causas cíveis de pequena importância designadas na lei e as criminais em que se tratar de delitos leves, que também serão declarados pela lei. Em todas essas causas, procederão verbalmente, ouvindo as partes e mandando reduzir o resultado a alto público, além de tais órgãos poderem exercitar os juízos de conciliação. Na verdade, no contexto do direito do Zitano, já tivemos essa importante antecipação, porque aí reside, na verdade, o próprio núcleo embrionário, como dizia o saudoso ministro Evandro Lise Silva, num trabalho sobre essa matéria, aí reside o núcleo embrionário do nosso juizado especial, tanto no que diz respeito ao desempenho da competência penal, como na prática da competência de natureza civil. E, a mim, me parece que esses princípios, já enunciados na Constituição Portuguesa de 1822 e reafirmados na legislação que dispõe sobre este microsistema, exatamente, é um microsistema, tal como a ele aludiu o eminente ministro Luiz Fux, a mim me parece que esses princípios, que conformam a própria funcionalidade deste microsistema de juizados especiais, eles autorizam a conclusão, a que chegou em inente relator, no sentido da, eu diria até da confirmação, da confirmação do que prescreve o enunciado 39 das turmas recursais, no sentido de que a obrigatoriedade da intimação pessoal dos ocupantes de cargo de procurador federal, prevista no artigo 17 da lei 10.910.2004, não é aplicável ao rito dos juizados especiais federais. Pois não. O eminente ministro Teori Zavascki levantou uma questão preliminar que me parece muito importante e talvez valha a pena nós decidirmos isso de uma vez por todas. Saber... Até a resposta, só porque é apenas um argumento para a questão formal. Eu verifico no Código de Processo Civil que o artigo 543, a parágrafo 7, dispõe. A súmula da decisão sobre a repercussão geral constará de ata que será publicada no Diário Oficial e valerá como acórdão. Quer dizer, como é que o acordo que reconhece a repercussão geral de um tema, ele pode ser revisitado sem impugnação de recurso? Isso me parece que conspira em prol da tese de que há uma preclusão pró-iudicato depois que o processo é reconhecido pelo número legal como de repercussão geral. Sem prejuízo dos aspectos práticos... Mas esse quórum menor para o reconhecimento da repercussão geral, na medida que é o quórum de maioria absoluta para rejeitar a repercussão, foi a regra criada, ele é para fins de vir à matéria a julgamento. Uma vez a matéria posta no plenário físico, a constitucionalidade ou a existência de tema constitucional ou não, não será definido pela minoria, será definido pela maior... Não é minoria, ministro, quem não vota soma em favor do reconhecimento da repercussão. A minha preocupação é com a funcionalidade do sistema. A funcionalidade da repercussão geral é outra coisa, o tema constitucional. Isso aí, a minha preocupação é com a funcionalidade do sistema. Nós temos um sistema que foi introduzido pela emenda constitucional 45 de 2004. E a lei ordinária, ela aprofundou essa sistemática em detalhes e, sobretudo, nesse aspecto que o ministro Fux acaba de suscitar. Eu fico imaginado o seguinte. Então, nós, a cada 20 dias, nós nos debruçamos sobre o plenário virtual, nós examinamos a argumentação do ministro que propõe ou não a admissão do recurso, tendo em conta a existência ou não da repercussão geral da matéria constitucional. E o plenário virtual, que é um plenário virtual apenas no nome, porque, na verdade, todos nós estamos presentes, ainda que não fisicamente, nós decidimos, de acordo com o quórum constitucionalmente estabelecido, que a matéria tem repercussão do ponto de vista constitucional. Agora, se nós formos rever novamente quando a matéria venha a plenário, esse sistema, com todo respeito, fica em xeque. Nós vamos trabalhar duas vezes e, enfim, é um bis em idem, num certo sentido. Mas eu acho que a questão é importante, é relevante, eu vou colocar isso no julgamento, essa questão preliminar, e vamos ver como é que o plenário se pronuncia. Só para esclarecer. Eu acho que são duas coisas diferentes. Uma coisa é o reconhecimento da repercussão geral, que é um dos pressupostos do recurso extraordinário. A outra coisa são as demais preliminares que se possa colocar ao próprio recurso. Por exemplo, se chegasse aqui e se constatasse que o recurso está fora de prazo, ou se constatasse que o recurso não está assinado, ou se constatasse que a matéria não foi pré-questionada. Nós poderíamos voltar a discutir isso ou não? Essa é a questão. Essa é a questão. A questão não é saber se pode voltar a discutir, ou não é só isso. Saber se pode voltar a discutir a repercussão geral ou não. São as demais preliminares. Eu acho, como eu já disse na manifestação anterior, que é pertinente esse tipo de debate. Podemos até ter, podemos até chegar à conclusão de que admitimos eventualmente um caso de repercussão geral, mas que não tinha uma questão constitucional. Mas não me parece que seja esse o caso, tal como está articulado. Pois não, definitivamente. Mas esse é um segundo momento, ministro. Se nós entendermos... Até pode acontecer uma situação tal em que se verifica que... A questão do pré-questionamento hoje vem sendo muito mitigada em função da própria repercussão geral. Como tem acontecido de existência de recurso, em que nós substituímos e tudo mais, tendo em vista a relevância do tema. Agora, aqui, o fato de se discutir simplesmente a lei não faz com que a questão constitucional desapareça. Por quê? Porque nós estamos colocando isso, e como a AGU colocou, à luz do contraditório e da ampla defesa. O que ela disse? Isso é funcionalmente insustentável. E aí tem o princípio da proporcionalidade que se aplica ao caso. Nós já discutimos isso, já citei o exemplo do mandado de segurança. A discussão que nós tivemos sobre a defensoria pública e a contagem de prazo em dobro. A AGU, o tribunal reconheceu aqui uma questão constitucional das mais eminentes. Inclusive, admitiu que poderia haver um processo de inconstitucionalização. Mas que, enquanto não houvesse uma estruturação adequada da defensoria pública, era de se reconhecer. Veja, portanto, o prazo compõe a própria atividade de assistência judiciária. De modo que, nesse caso, a mim me parece que a questão constitucional está posta. Pois não. Então, antes do recesso, eu gostaria de solucionar duas questões. Em primeiro lugar, rapidamente, parece que já há, as opiniões já estão formadas, eu coloco a seguinte questão à discussão e à deliberação. Quer dizer, é saber se, uma vez reconhecida a repercussão geral da questão constitucional, pode o plenário entender que não há matéria constitucional. Essa é a primeira questão. Então, eu colho o voto do ministro Teoriza superada essa questão, e parece que o plenário se inclina. A pergunta deveria ser, neste caso... Não, não, mas, não, eu acho que essa é uma questão importante, porque nós resolvemos de vez, se o plenário entender que é possível superar a decisão do plenário virtual, aí nós vamos examinar se, neste caso presente, há ou não há questão constitucional. Eu reconheço que as consequências da deliberação sobre essa questão formal é mais importante do que a deliberação sobre o próprio recurso. Eu, particularmente, sugeriria à V. Exª que nós sopesássemos bem essa questão sobre a preclusão para o indicato do plenário virtual num momento oportuno... Pois não, que não fosse uscitada nesse momento. Nós meditemos um pouco mais. A gente gravíssima. A questão realmente é complexa e de grande impacto, então, eu retiro essa questão para exame oportuno. Então, vamos, atendendo a questão de ordem suscitada pelo eminente teorista Vaz, que vamos decidir se, neste caso, há ou não a questão constitucional. Ministro Luiz Fux já se manifestou no sentido de que há... Ministro... Pois não. Ministro Teori Zavascki... Senhor presidente, eu já coloquei... A questão, no meu entender, é infraconstitucional. Nós temos muitos precedentes aqui no tribunal a respeito disso. Inclusive, do próprio ministro Luiz Fux, que cita, por sua vez, muitos outros precedentes. Nessa exata matéria... Mas no sentido de que não é na exata matéria... É, não, não, tem, Vossa Excelência tem um... Não, eu digo o seguinte, o recurso, a repercussão geral, é um requisito de admissibilidade do recurso ordinário. Mas não se pode apressar a repercussão geral se o recurso não preenche os demais requisitos. Pois não. Esse é um... Pois não. Bem, ministro Rosa Weber, você não se entende que há questão constitucional no caso? Senhor presidente, eu peço vênia, mas eu mantenho o meu voto no plenário virtual, eu já compreendi que não havia. Não havia. Ministro Dias Toffoli? Não, eu digo, em sentido de que há matéria constitucional. Há matéria constitucional. Ministra Carmelúcia? Também, presidente, tenho para mim, com as vênias da divergência, que há matéria constitucional neste caso específico. Pois não. Ministro Gilmar Mendes? Também, presidente. E há... Ministro Marco Aurélio? Presidente, quando me pronunciei no denominado plenário virtual, que não encerra o que é próprio de um plenário, ou seja, a reunião dos integrantes e a troca de ideias, por isso me manifestei contra esse plenário, fiz ver na manifestação, observem a organicidade do direito, que para mim, muito embora às vezes não pareça, continua sendo uma ciência com princípios, constitutos, com expressões e vocábulos que possuem sentido próprio. O Instituto da Repercussão Geral refere-se a recurso extraordinário que veicule matéria de índole constitucional. É o que decorre do disposto no parágrafo 3º do artigo 102 da Carta Federal. Artigo 102, compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente à guarda da Constituição, cabendo-lhe, parágrafo 3º, no recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros. Até aqui, presidente, para apreciação do Supremo, disse na decisão, e reafirmo agora, há o agravo interposto, que veio ante a legislação instrumental no próprio processo, deixando de ser de instrumento. Em síntese, o recurso extraordinário teve a sequência indeferida na origem. O interessado, o Instituto, protocolou o agravo, o qual deve ser julgado por quem? Por aquele que tem a competência pelo regimento e também pelo Código de Processo Civil. Repito, em síntese, o recurso extraordinário teve a sequência indeferida, ele juridicamente está na origem, fisicamente está aqui no Supremo, ante a interposição do agravo no próprio processo. O interessado protocolou o agravo, o qual deve ser julgado pelo relator, o que ainda não ocorreu. Descabe, descabe, e receio o barateamento do Instituto, descabe fragilizar o Instituto da repercussão geral. E isso acontecerá caso de cambulhada, de cambulhada, e a preocupação do ministro Gilmar Mendes é minha, porque os processos estão sendo represados Brasil afora. de cambulhada seja colado a processo que não se apresenta a este tribunal com o recurso extraordinário admitido. Concluo pela inadequação do Instituto da repercussão geral. Mas, fico atônito, quando se insere, sem possibilidade de uma troca de ideias, no plenário virtual, se insere a ARE, sem manifestação do órgão competente sobre a procedência ou improcedência do que veiculado na minuta do agravo, sobre a sequência ou não do extraordinário. É um aspecto, presidente, é um aspecto que precisamos refletir sobre ele, e creio que a minha ótica é uma ótica isolada, para que, como disse no pronunciamento, no denominado plenário virtual, não se esvaziar esse instituto seríssimo, que é o Instituto da repercussão geral. O que houve na espécie? Uma decisão pelo Juizado Especial. E interpôs contra essa decisão o recurso. Esse recurso, ele teve a sequência indeferida ante a extemporaneidade. E aí, presidente, o juízo de admissibilidade do extraordinário fez ver, e a meu ver fez ver de forma muito clara, que a decisão impugnada negara seguimento ao recurso de sentença cível em virtude de sua intempestividade, face à não obrigatoriedade de intimação pessoal dos ocupantes de cargo de procurador federal, prevista a intimação no artigo 17 da lei 10.910.2004, uma vez este incompatível com os princípios norteadores dos juizados especiais, uma vez que esta não trata a lei, não trata de matéria constitucional, não desafia o recurso extraordinário, cujo cabimento é adstrito às hipóteses previstas nas decisões, nas alíneas do inciso 3 do artigo 102 da lei maior, portanto, sendo manifesto, utilizou-se até o advérbio de modo, manifesta o seu não cabimento e inadmita o recurso extraordinário. É esta decisão que está intacta até aqui, porque não foi reformada pelo relator do agravo do instrumento ter posto contra ela, mas pretendemos queimar a etapa e julgar per salto o recurso extraordinário. Como fica a organicidade do direito? A meu ver, ferida de morte? Não sei se devo passar adiante. Então, o V. Exª está propondo não conhecimento. Não, eu penso que eu não estou aqui sendo convocado para julgar um recurso extraordinário, mas quem sabe, sendo convocado para julgar um agravo que não me foi distribuído. E devo fazê-lo, em que pese a sobrecarga do plenário, somente eu tenho mais de 180 processos na fila aguardando espaço na pauta dirigida, quem sabe devamos nos reunir sempre e sempre para julgar os agravos. Presidente, é hora de corrigir rumos, é hora de atentarmos para a envergadura maior da repercussão geral, porque se não ficará ela praticamente, pela generalização, ficará ela solapada de morte. Eu tenho precedentes na turma em que digo que deve ser excomungada essa jurisprudência, segundo a qual a violência à Carta da República há de ser direta e frontal. Como se a violência intermediada pelo desrespeito a normas legais não fosse uma violência a ela a Carta da República. E costumo até ressaltar que dois princípios básicos em uma sociedade que se diga realmente democrática, revelada por um Estado de direito, remetem necessariamente à legislação dita no bom sentido ordinária. refiro-me aos princípios da legalidade, não é crível que o órgão investido do ofício exjudicante assente em uma decisão que a lei dispõe em certo sentido, mas que ele implementa a solução para o caso de forma diversa e ao princípio caríssimo do devido processo legal, no que temos raras normas instrumentais na Constituição e a maioria se não 99,9% das regras na legislação instrumental comum. Então, caso a caso, o Supremo deve, pela importância e pela controvérsia instalada, deve definir se é admissível ou não o recurso extraordinário. Neste caso concreto, nós não temos uma base para assim concluir. E, nesse sentido, decidiu a primeira turma, eu fui relator, no agravo regimental, no agravo instrumento 740-702, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social e INSS, quando assentamos, talvez tenhamos claudicado, quem sabe, mas assentamos, recurso extraordinário, matéria legal, recurso extraordinário não é meio próprio alcançar esse exame de controvérsia equacionada sob o ângulo estritamente legal, como no caso, e o caso também versava o tema, vou conferir, mas penso que versava. E assentamos, assentamos que se tem um tema estritamente legal regido, regido por normas, normas ordinárias. Eu subscrevo o que já colocado pelos ministros Teori Zavascki, pela ministra Rosa Weber, o ministro, ministra Carmen, acompanha o relator. Não, a vossa excelência já votou nessa preliminar, na primeira parte, dizendo que há a matéria constitucional, mas não votei no recurso. Quanto ao envolvimento ou não, não, por enquanto não, nós estamos só na preliminar, depois do recesso vamos julgar o mérito do voto do ministro Quanto à repercussão, não, eu entendo, eu entendo, eu entendo, porque a questão envolve interpretação de normas estritamente legais, totalmente impróprio, o recurso da repercussão geral, empolgar-se o Instituto da repercussão geral, que, segundo o texto do parágrafo terceiro que eu li, do artigo 102, está ligada a ela, a repercussão a tema de natureza constitucional. então, nesse primeiro passo acompanha, pois não, entendendo que não há tema constitucional, ministro Celso de Meno, pois não, o ministro Marco Aurélio colocou uma questão que, eu verifico que realmente o plenário não... Agora estamos a julgar, presidente, repito, o agravo instrumento que ainda não foi julgado. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma observação sobre isso, apenas para esclarecer, ministro, a vossa excelência, se consultar o ARI 690838, vai verificar que tem sido, digamos assim, consoante o entendimento que o próprio Código de Processo Civil instituiu, de que quando o agravo está bem instruído e tem todas as peças, ele pode se transformar no próprio recurso ordinário e a força do ARI ser submetido. Sim, mas nesse caso... Esse ARI, por exemplo, tem ARI? Após a aprovação da repercussão no plenário virtual, eu monocraticamente lancei o seguinte despacho, visto... Mas o que foi submetido ao plenário virtual por vossa excelência? Foi ARI ou foi ARI? Não, tirando o ministro Marco Aurélio, a maioria dos ministros entende que é possível lançar o ARI no plenário virtual. Ah, bom, se eu estivesse inovando aqui agora... Não, mas é que antes de trazer para o plenário físico, eu lancei nesse caso que sua excelência o ministro relator menciona, o seguinte despacho, vistos reconhecida a repercussão geral do tema debatido nos autos, dou provimento ao agravo para admitir o recurso ordinário. Realtue-se... A excelência julgou o agravo. Sim. Aí eu lancei o seguinte despacho, concluindo no seguinte sentido, realtue-se e após abra-se vista a Procuradoria Geral da República. Eu verifico, senhor presidente, que eu não localizei no sistema a jurisprudência de nenhum agravo, tanto em AI quanto em ARI, em que a repercussão geral tenha sido reconhecida no plenário virtual e depois o mérito tenha sido julgado nos autos do agravo. Existe... Não, aqui na verdade... Só para concluir... Você concorda que a repercussão geral diz respeito ao extraordinário e não ao agravo? Só para concluir... Só para concluir, senhor presidente... Para julgar-se o agravo não é preciso assentar a sua repercussão geral. Foi trazido... Então, ele não pode ser inserido no plenário virtual. Foi trazido um agravo de instrumento... Existe em casos que o agravo de instrumento foi levado diretamente ao plenário físico para, em questão de ordem, ser determinada a conversão... Em questão de ordem, ser determinada a conversão do agravo em recurso ordinário, sendo reconhecida a repercussão geral do tema nela analisada e reafirmada a justiça do STF. Faço menção ao agravo de instrumento 791.292, repercussão geral na questão de ordem do agravo de instrumento 791.292, relatoria do ministro Gilmar Mendes. Como houve a sustentação oral, eu, inclusive, parti da premissa que o que estávamos a julgar era o recurso. Mas é verdade... Porque se fosse só o agravo não teria nem sustentação oral. Exato. Mas houve um despacho já de vossa excelência convertendo, senão preliminarmente aqui deveríamos fazer... Não houve... Não houve... Não seria... Não seria... Seria decisão. Essa filigrana para poder julgar o mérito. Mas, de qualquer maneira, de qualquer maneira, senhor presidente, como o relator pode entender que o agravo está suficientemente instruído e transformado em R&E e submetê-lo à repercussão geral, nesse caso específico também, e a força de ordem, a sistemática é a mesma. Porque, o agravo sobe com recurso ordinário. O recurso ordinário cumprimento de todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O plenário reconhece a repercussão geral. Cumpre apenas ao plenário julgar o recurso ordinário. Evidentemente, conhece... Julgar o recurso ordinário... Foi provido o agravo. É evidente que há vozes dissonantes no plenário. É tão evidente que há vozes dissonantes... Não, mas a vossa excelência também se referiu a manifestamente quando eu entendo diferente. Até aqui está intacta uma decisão que poderia, inclusive, ser terminativa. Lá na origem. É verdade. Essa decisão não foi tirada do mundo jurídico. Mas que a vossa excelência estava submetendo o conhecimento do recurso. Exato. Então, eu pediria ao acelés na qualidade de relator como se eles prosseguissem na admissibilidade do recurso, até porque eu já me pronunciei sobre o mérito. E aí, depois, nós vamos verificar se o plenário admite ou não o recurso. E aí, evidentemente, qualquer um de nós Mas eu penso que a organicidade aqui é importante, porque se não houve uma prévia decisão admitindo o agravo e mandando realtuar, nós estamos aqui a julgar um agravo. Agora, eu estou a imaginar quem pode mais pode menos. Podemos fazê-lo agora em questão de ordem, preliminarmente, então, decidir pelo provimento do agravo e enfrentar o recurso ordinário, porque senão nós vamos sair realmente da organicidade. Eu consulto o relator. Eu não tenho problema nenhum de cumprir essa pequena formalidade, desde que não se invista contra a apreciação dessa questão de fundo tão importante para o judicionado e para o poder... Pois não. Eu vou terminar a votação quanto à questão da existência de matéria constitucional. Depois nós voltaremos a isso. e fazer a conclusão ao relator para que ele jure o agravo. Pois não. Então, ministro, vamos fazer o seguinte, eu vou terminar a votação agora, antes do recesso, apenas para saber se há ou não matéria constitucional nessa questão que está sendo examinada pelo plenário e, na volta, no retorno do recesso, nós vamos examinar a questão se o agravo deve ser apreciado antes do recurso ou não. ministro Celso de Mello, como vossa silência se pronuncia? Senhor presidente, sabemos que quando houver multiplicidade de recursos, todos com fundamento em idêntica controvérsia, o exame da repercussão geral, que constitui matéria de privativa e exclusiva análise do Supremo Tribunal Federal, observará a disciplina normativa estabelecida em lei e também no regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Sob tal perspectiva, nós verificamos que a repercussão geral, ela se qualifica como um pré-requisito de admissibilidade do recurso extraordinário. Um pré-requisito que, superado, uma vez preenchido, não impede o exame ulterior do tribunal, por parte do tribunal, da ocorrência dos demais pressupostos recursais, quer genéricos, quer específicos, concernentes ao apelo extremo. O ministro teoriza Vaz, que destacou esse aspecto muito bem, ao reconhecer que não incide o fenômeno da preclusão pró-judicato quando, mesmo reconhecida pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, o plenário é sempre o mesmo. O reconhecimento é que se dá de modo distinto. Aqui, o reconhecimento se dá de modo virtual, mas, de qualquer maneira, o plenário do Supremo é uno e incindível, é sempre o mesmo. Pois bem, então, se o plenário do Supremo, deliberando de modo virtual, reconhece presente a repercussão geral da controvérsia constitucional, nada impedirá que esse mesmo plenário possa constatar eventual intempestividade, extemporaneidade do recurso extraordinário. E esse é um pressuposto recursal objetivo e muito claro. Portanto, se isso eventualmente ocorrer, o plenário do Supremo Tribunal Federal terá plena legitimidade para proceder a essa aferição. O eminente ministro Dias Toffoli já no início desses debates fez referência precedente do Supremo Tribunal Federal admitindo essa possibilidade. Mas, de qualquer maneira, essa é uma questão que vai ser mais extensamente debatida quando o tribunal estiver com a sua composição integral. Mas esse é um ponto realmente importante que deverá merecer a atenção desta Corte. de outro lado, cabe verificar se, no caso, o pré-requisito de admissibilidade pertinente à repercussão geral está presente ou não. Não basta que haja controvérsia constitucional. É preciso que, além da controvérsia constitucional, essa se mostre impregnada de transcendência. Vale dizer, ela exceda os limites subjetivos, exatamente, do caso concreto, os limites subjetivos dos sujeitos da relação processual. Portanto, é um binômio constitucionalidade do litígio mais transcendência da questão constitucional objeto daquela controvérsia. Neste caso, o plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu ocorrente a situação caracterizadora de repercussão geral. Fiquei vencido. Fiquei vencido. Entendo que isso não impediria que o Tribunal, neste outro momento, voltasse a perquerir da presença de outros pressupostos. A mim me parece, senhor presidente, que as razões que o eminente ministro relator invocou são válidas o suficiente para justificar o prosseguimento desta demanda no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Especialmente, especialmente pelo caráter transcendente desse litígio, uma vez que o próprio eminente procurador federal mencionou da tribuna o número imenso de processos, mais de um milhão de processos apenas num determinado exercício, apenas num determinado ano. Então, é importante que, seja neste ou naquele outro sentido, que o tribunal então se pronuncie em sede de repercussão geral revelando ser ou não ser aplicável a norma genérica invocada para dar fundamento à pretendida intimação pessoal. Pois não, agradeço. Então, a senhora entende que há matéria constitucional e também repercussão geral. Eu, embora vencido no plenário virtual, eu, neste momento, me curvo ao entendimento da maioria no sentido de que há sim matéria constitucional com repercussão geral, inclusive porque há vários princípios em jogo, não apenas aqueles levantados da tribuna, mas alguns até implicitamente referidos pelo ministro Luiz Fux como a razoável duração do processo previsto no artigo quinto, inciso 78, na nossa Constituição Federal. Então, eu assento que há sim matéria constitucional com repercussão geral e assim evito até um impasse, uma aporia, porque senão teríamos um empate de 5 a 5. Então, por 6 a 5, o plenário decidiu que há matéria constitucional com repercussão geral, vencidos os eminentes ministros Luiz Fux, perdão, Teori Zavascki, Rosa Weber, ministro Marco Aurélio e... Não pode ser 6 a 5. Não, 5 a 4, perdão, exatamente, 5 a 4. Estou raciocinando com o plenário de 11, mas haveria empate se eu me pronunciasse em sentido diverso. Então, nós temos quatro votos no sentido de que não há repercussão geral, não há matéria constitucional, ou seja, a questão é eminentemente infraconstitucional, nesse sentido, votaram o ministro Teori Zavascki, a ministra Rosa Weber e o ministro Marco Aurélio. Quem mais? Acho que só. São 3, não é? 5 votos. Então, há 5 votos, na verdade. 6 votos no sentido de que há repercussão geral e a questão constitucional está presente, vencidos então esses três ilustres ministros aos quais eu me referi. Então, suspendo a sessão por 20 minutos e na sequência discutiremos a questão formal. da primeira parte da sessão de hoje, ficou pendente uma questão formal a ser examinada pelo egrégio plenário, que é justamente a possibilidade de se submeter diretamente um agravo regimental ao plenário virtual e reconhecer a sua repercussão geral. Houve várias manifestações ao plenário virtual e depois aqui ser julgado pelo plenário físico. Vários ministros se manifestaram, o ministro Marco Aurélio, com ponderáveis razões, se opôs a esta questão, ministro Toffoli também aduziu argumentos, o ministro Teori foi o primeiro que levantou a dissidência. Pois não. Então, em atenção a toda esta argumentação, sobretudo aos argumentos veiculados pelo ministro Marco Aurélio, no sentido contrário, eu proponho a seguinte questão de ordem para tentarmos resolver a questão de que nós então convertamos o agravo em recurso extraordinário e passemos ao julgamento deste recurso extraordinário, até porque já houve manifestação da parte e o processo, o julgamento do processo já se iniciou. Então, essa questão que eu proponho é consulto plenário, se há divergência... ...apenas para um registro. Pois não. Sou voz isolada no colegiado nesse registro. Eu penso que há uma decisão no cenário jurídico, uma decisão que implicou com reflexos para a parte contrária, principalmente para o recorrente, implicou a negativa de sequência ao recurso extraordinário. Enquanto não afastada essa decisão, não há como julgar o recurso extraordinário. Por isso é que eu ponderei a necessidade de chamar-se o processo à ordem para que o relator decida ou agrava. Mas sou voz isolada, como já adiantei, eu apenas peço que, V. Exª, consiga o meu voto nesse sentido. Pois não. Então, eu consigo nessa observação do ministro Marco Aurélio e assento também que a questão é excepcional e aplicada apenas para este caso. Futuramente, os demais serão examinados cada um de per si. Então, ministro Luiz Fux, V. Exª está com a palavra para prosseguir Eu já me pronunciei exaustivamente sobre o mérito também, não é? Já me pronunciei sobre o mérito. Pois não. Então, com relação ao mérito, V. Exª... Não, não precisa nem rememorar nada. Não, pois não. Então, mas a conclusão do seu voto é nega provimento. Conhece e nega provimento. Pois não. Então, ministro relator, Luiz Fux, conhece e nega provimento. O ministro Teori Zavascki. Sr. Presidente, não posso concordar com a tese de que a intimação pessoal seja incompatível com o sistema de juizados. por duas razões básicas. Em primeiro lugar, porque depende do modo como se faz a intimação pessoal. Hoje, a intimação pessoal, no Juizado Especial, que está virtualizado, se faz por via eletrônica. Existe um... Além da lei do processo virtual, existe resolução do Conselho da Justiça Federal, de número 422, se não me falha a memória, estabelecendo isso. Então, ele é praticamente instantâneo. Isso tem que ser preservado. E, no âmbito dos juizados especiais, nós temos esse problema de eventual atraso na intimação pessoal, quando se trata de autos físicos, que é uma questão residual. Então, em tese, nós podemos dizer que os autos físicos provocam demora. Não sei se provoca demora. Isso, em primeiro lugar. Em tese, a intimação pessoal não é incompatível. Em segundo lugar, a própria lei dos juizados especiais federais prevê a intimação pessoal. No artigo 8º, diz assim, as partes da lei 10.259, as partes serão intimadas da sentença, quando não proferida esta na audiência em que estiver presente, seu representante, por aviso de recebimento em mão própria. Parágrafo 1º, as demais intimações das partes serão feitas na pessoa dos advogados ou dos procuradores que oficinam os respectivos autos pessoalmente ou por via postal. Essa é a regra dos juizados especiais. Se nós dissermos que essa regra é incompatível com a Constituição, nós teríamos que declarar a inconstitucionalidade disso e não vejo inconstitucionalidade nenhuma. Então, sob esse aspecto da incompatibilidade com a Constituição, eu peço o Vênia para não concordar. Todavia, no caso, o que se alega é que a não intimação pessoal ofende o artigo 5º, inciso 54, 55, do devido processo legal. Essa é a tese do recurso. E com essa tese também não se pode concordar, de modo que por esse fundamento, porque não ofensa o artigo 5º, inciso 54 e 55, eu acompanho o relator. Pois não. Ministra Rosa. Eu também, senhor presidente, não tenho alguma dificuldade de me pronunciar quanto à questão de fundo, porque, na verdade, a questão de fundo, o equacionamento da questão de fundo, ela passa, a meu juízo, pela compreensão de uma violação direta do artigo 5º, 54 e 55 da Constituição e eu, com todo o respeito, não visualizo e também não vejo incompatibilidade. Na própria Justiça do Trabalho, nós não temos os juizados especiais, mas temos o processo sumaríssimo, de rito sumaríssimo e não vejo qualquer incompatibilidade com o prazo maior considerado, inclusive a própria teleologia que concede à Fazenda Pública o prazo em dobro, mas entendi que, por esse ângulo, não seria possível, em função do que decidimos antes, solucionar. Então, eu acompanho o eminente relator com essas considerações, não vejo incompatibilidade, embora compreenda muito bem que a teleologia dos juizados especiais, sem dúvida alguma, é a serenidade e a simplificação dos atos processuais, mas que, como eu disse, não me parece que estejam inviabilizados. Mas, por esses caminhos traversos, eu termino acompanhando o eminente relator no sentido de negar provimento ao recurso, porque a tese de ofensa direta eu não visualizo. Pois é, o ministro Dias Toffo. Senhor presidente, eu vou pedir vênia para dar provimento ao recurso, essa corte já placitou prazo em dobro pra fazenda pública, essa lei veio em bom tempo estabelecer a possibilidade da advocacia pública exercer o seu munos, que é um dever de Estado, de uma maneira a atender aquele comando constitucional que institui a advocacia pública como função essencial à justiça e à necessidade, então, nós não estamos aqui a tratar de direitos disponíveis, nós estamos a tratar de direitos da administração pública. a lei de maneira geral estabeleceu sem distinguir entre juizados ou não juizados o direito do procurador federal ser intimado pessoalmente, a instituição ser intimada pessoalmente das decisões judiciais em qualquer processo. Portanto, senhor presidente, eu vejo que aqui houve assim, ofensa aos 54 e 55 do artigo 5º da Constituição Federal, à medida que, inclusive, já, não só no plenário virtual por minoria, mas no plenário físico por maioria, se entendeu que há matéria constitucional, por isso, eu peço, venha, para dar provimento ao recurso. Está cá, a mim. Presidente, vou pedir venha ao ministro Dias Toffoli para acompanhar o relator, mas pelo fundamento que também foi acatado pelo ministro Teori e também pela ministra Rosa, ou seja, eu não vislumbro aqui inconstitucionalidade e em tese sobre o que se contém na determinação. Entretanto, no caso concreto, a tese me parece realmente desprovida de fundamento, razão pela qual eu estou negando provimento, acompanhando o relator com as achegas e a fundamentação apresentada pelo ministro Teori com as vênias do ministro Dias Toffoli. O ministro Mar Mendes. Eu também, presidente. O ministro Teori chama a atenção, inclusive, para essa mudança que vem ocorrendo no chamado âmbito normativo em razão agora do processo eletrônico. Aparentemente, essa discussão está muito centrada nos autos físicos que permitem essa intimação e depois a volta, a juntada dos autos, isso acaba delargando o prazo para que a fazenda pública se manifeste. óbvio que pode ocorrer eventual dissintonia ou disfuncionalidade que terá que merecer eventual ajuste por parte da própria legislação. Mas, tendo em vista esse elemento, não me parece que haja vício que leve a um juízo positivo quanto à inconstitucionalidade. e, por isso, eu também peço venha ao ministro Toffoli para acompanhar o relator, pelo menos no que diz respeito claramente a esse fundamento. Acho que, de fato, aqui nós não temos como caracterizar uma violação à Constituição que justificasse a aplicação da norma pretendida pela Fazenda Pública. E me parece que os autos físicos, todo esse debate em torno dos autos físicos é uma discussão marcadamente residual. Muito provavelmente é a tendência, não sei qual é o número hoje, mas especialmente nos juizados especiais, creio que nós temos hoje um grau muito intenso de informatização, de modo que esse debate daqui a pouco vai ficar para os arquivos históricos. Então, talvez a legislação venha a merecer ajustes para adequar a capacidade e força de trabalho da Procuradoria Federal. Eu gostaria de novo de registrar, como já fiz outras vezes, a excelência da atuação da Advocacia Geral da União e também da Procuradoria Federal. E até essa excelência eu acho que mostra que ela consegue hoje ombrear-se em pé de igualdade com a advocacia privada para a Gaudi e o nosso. Mas eu acompanho o relator. Não é? Ministro Marco Aurélio, com voto. Presidente, já há tempo que o Estado tinha uma defesa precária e a partir dessa defesa precária, basta lembrar que a União era defendida pelo Ministério Público Federal. A partir dessa defesa precária houve a inserção de dispositivos legais que implicam verdadeiro culto ao Estado. Abandono do equilíbrio que deve haver no processo consideradas as partes envolvidas. E quando o Estado comparece em juízo comparece simplesmente como parte. Hoje ele tem uma assistência profissional que é de alto relevo em termos de estrutura, em termos de integrantes. O que houve com a Carta de 1988? Houve a previsão dos juizados especiais para julgar, é certo, a infrações penais de menor potencial ofensivo e causas cíveis de menor complexidade. E se objetivou com isso justamente a oralidade, a simplificação da forma, a desburocratização do processo. a lei inicial primitiva dos juizados especiais, não me refiro à da Justiça Federal, ela é de 95, a da Justiça Federal é de 91. E vem sendo aplicada, ambas vêm sendo aplicadas com grande sucesso em termos de agilitação da prestação jurisdicional. O que nós temos como regência da matéria intimações? Nós temos a observância pelos juizados federais do artigo 7º da lei 10.259 que remete a lei complementar 73 de 1993, mas especificamente aos artigos 35 e 38. E interpreto de forma teleológica o artigo 38, a revelar que as intimações e notificações são feitas nas pessoas do advogado da União, do procurador da Fazenda, que oficie nos respectivos autos. A previsão visa o acompanhamento do processo por um profissional da advocacia. É possível solapar-se a lei dos juizados especiais inserindo o que para mim passa a ser a burocratização quanto às intimações das pessoas jurídicas de direito público. A resposta, presidente, é desenganadamente negativa. E confesso que não compreendi, para não presumir o excepcional, porque eu teria que presumir, a articulação da tribuna quanto ao grande número de processos. Aí busca-se a intimação pessoal, talvez até mediante mandado a ser cumprido pelo oficial de justiça, para quê? Para projetar-se no tempo a formalização do ato? Como ficam os juizados especiais? Ficarão na vala comum, do processo comum, além de ter-se, como eu disse, a quebra do tratamento igualitário das partes? Há mais, O Supremo, mediante a primeira turma, decidiu o agravo regimental no agravo de instrumentos sob a minha relatoria 740-702 e assentou que, no caso, se teria. E eu me sinto como se tivesse, não no Superior Tribunal de Justiça, porque não exerce o crivo quanto aos pronunciamentos das turmas recursais. Eu me sinto como se estivesse numa turma recursal dos juizados especiais, assentou que a matéria é estritamente legal, mas há um precedente do plenário que serve de base a ter-se o afastamento da pessoalidade nas intimações. refiro-me ao habeas copo 76915, que, portanto, envolvia a liberdade de ir e vir. O que concluiu o plenário sem discrepância de votos? Intimação defensor público, ato de turma recusal dos juizados especiais criminais. O critério da especialidade é conduzente a concluir-se pela inaplicabilidade nos juizados especiais da intimação pessoal prevista nos artigos 370, parágrafo 4º do Código de Processo Penal, com a redação dada pelo artigo 1º da Lei 9.271, 17 de abril de 1996, e 5º, parágrafo 5º, da Lei 1060, de 50, com a redação introduzida pela Lei 7.871, barra 89. Vejam, em situação concreta em que, em jogo o direito de ir e vir, o Supremo afastou, sem divergência, a decisão foi unânime à necessidade de intimação pessoal da Defensoria Pública. Presidente, se quisermos acabar com os juizados especiais, com essa experiência exitosa, vamos colar ao processo sem tramitação nesses juizados as normas processuais comuns, em verdadeiro retrocesso. Então, presidente, quer presente o tratamento igualitário das partes e reafirmo que, quando o Estado comparece em juízo, comparece como simples parte, quer também a regência especial da lei 10.259 de 2001, quer o precedente quanto à Defensoria Pública formalizado em habeas corpus, pronuncio-me no sentido do desprovimento do recurso. Bem, eu peço vênia a divergência para acompanhar o relator. Eu acho que uma pergunta para você, hein, senhor presidente. Perdão, ministro Celso de Mello. Eu peço vênia para acompanhar o voto do eminente relator. Pois não, eu peço escusas por ter assaltado vossa excelência, eu já ansioso até para permitir que vossa excelência vote as suas listas e que faremos a seguir. Então, eu também vou pedir vênia a divergência e acompanhar o relator pelos motivos já largamente expostos pelo plenário. Proclamam o resultado, conheceram e negaram o provimento ao recurso extraordinário vencido o ministro Dias Toffoli.